Venha pra frente todo mundo, venha pra frente, venha pra frente, venha pra frente Cadê as camisas e os cerdês? Traz aí as camisas, vamos jogar aqui na frente aqui As camisas e os cerdês aí pra jogar aqui pra galera Vamos fazer assim então, hein? Sou pragueiro, sou vivero, tô sofrido E aí? É o mar esquerdo Sou pragueiro, sou vivero, tô sofrido Quero mais o quê? Joga pra cima! Vai pra cima! Vem, vem, vem Well, as costas deaid Vem, vem, vem Vem, vem, vem Informe assim! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sabe o que eu quero com essa galera? Quero mais verão, quero mais tensão, quero mais chefeiro Quero mais amor no seu coração, quero mais dinheiro Quero praia só, quero namorar, quero mais alegria Quero rio de janeiro, no fundo de paz, quero as minhas e minhas idades Eu sou da Bahia, eu sou de Esperança Porque eu sou Brasil, dinheiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval E eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu quero ver a galera do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro Eu sou solteiro Quero mais vermelho na sua Sou brasileiro Sou guerreiro Sou solteiro Sabe o que eu quero com vocês? Mais verão, mais tensão, mais fevereiro Quero mais amor no seu coração, mais dinheiro Quero praia só, quero mais dinheiro Quero namorar, quero mais alegria Quero rio de janeiro, no fundo de paz, as minhas e minhas idades Eu sou da Bahia, eu sou de Esperança Porque eu sou brasileiro Que coisa linda Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do litoral Porque eu sou brasileiro Que intenção é essa? Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do litoral Segura a bancinha, Bertone Segura a bateria Na bateria mais finada do Brasil O Everton Tá vindo a galera Agora eu quero ouvir o Vitor Garena em baixo Mas se for comigo Eu tô vindo assim E eu Vocês Pode ser melhor Pode ser mais alto Porque eu fiquei sabendo Que a galera de Esperança da Bahia É a mais animada do Brasil E eu Quero vocês Todo mundo está no clima E todo mundo está no clima A gente vai lá em baixo Vai lá na grade Porque nós vamos correr agora Nós vamos fazer uma rascão de esmeradas Beba assim, beba assim Lá na cama, lá no chão É o seguinte, olha Assim Vem pra cá Todo mundo vem pra De ré pra cá Ensina aí, ensina aí De ré pra cá Nós vamos derrubar a igreja Vamos entrar na igreja E casar agora mesmo Vem de ré E vem de ré pra cá Namorados Acessão na nossa Preparam pra correr aí Vem pra igreja Leva ele pra igreja agora De ré Vem vocês, vem vocês De ré Vem de ré pra cá Vem mais, vem mais Vem mais Nós vamos Cuidado aí menina Cuidado aí Atenção segurança Conselho Segura a grade Segura a grade Segura a grade meu irmão Bicho vai pegar lá Vai pra cá Vai pra cá Quando eu contar Três todo mundo vai correr pra lá Quem não correr Tá acostumado Ferreiro Ou tá devendo a igreja Correr pra lá Correr pra lá Na velocidade Baixa Separei Passarinhos Eu disse Um Dois Jala Dois Um Dois Três E vai Jala Meu Deus do céu Voltou Meu Deus do céu Voltou Jala Voltou Uh Jala Segurou Segurou Meu Deus Segurou Que safado Passinho 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 No zero Só Everton Só Everton Só Everton Segura Gente Que safadeza Eu vim passando a mão Do cara Atenção Vamos fazer a avalanche Seguranças Conselhos Segura 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 isso aí De régua atrás Nós vamos empurrar o palco De régua atrás Todo mundo Vai pra trás Pra trás De régua atrás É a avalanche Essa aí foi sucesso De régua atrás Todo mundo Vai mais pra trás Vai 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 De régua Chico Mendes Tá aqui com a galera Com a cabeça xadreza Vai De régua atrás Mais pra trás Carini Vem vem de perto Carini De régua Pra trás Até Pessoa Pega o moço do bigode Cuidado aí bigode Bigode tá aí Eu 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 não É Eles vão correr pra cá Entendeu Cuidado aí Se você é virgem Saia Se você é virgem Saia da grade É perda É perda De vigidade Estampana Mais pra trás Vai De régua pra trás Lá na cabine Lá na cabine Bate o bombom No operador Lá Operador Queiraço Tá malhando Operador Gata forte Lá Operador Aqui também Já cantou No fim de cemps Grande cantor Rapper Família Operador Rapper Canta muito Marcelo Marcelo Deixa eu ver aqui Olha que lindo Olha só Olha que bonito Escreve Agradeço ao Marcelo Déculo de som Adriano Como é que é o nome do cara Tinha um cara aqui nordestino Meu bem Eu não falo mais Meu bem Eu não entendi nada Mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Um pouquinho Mais pra trás Mais pra trás Mais pra trás Um pouquinho Mais pra trás Nós vamos correr pra cá agora Vamos lá então Vai todo mundo invadir aqui agora Vai invadir Calma 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 no 3 Calma Calma Não pega no comando ninguém Eu não sei que seja o meu Prepare Alô Prefeitão Graciela Ô Cariri Troca o Graciela do meio Embaixo lá Graciela do povo Vamos ao Graciela do Brasil No 3 Atau pra cá Xa-la-la Eu disse Um Dois Um Dois E vem 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 Segura 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 Vem 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 Meu Deus Que que foi isso Meu irmão Agora pra gostar Que ninguém tem Suvaqueira E ninguém tem Preconceito De ninguém Abraça o seu Amiga aí do lado Abraça o seu Amigo aí do lado Quero ver eu subir agora Olha só Bolsonaro Tom 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 Essa aí eu só faço em casa Abraça o seu Amiga aí do lado No 3 Vocês vão girar Como se fosse o final do mundo Quem tá comigo Quem tá comigo Salta o cantão Salta o cantão aí É isso aí Vai rodar Vai girar Abraçar aqui É o seguinte Tocam na direita Tocam na esquerda Entendeu? Chula e cargou No 3 Não, 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 não Pra quem você fosse Esse maldito Esse cabo Eu queria você Soltinho aqui Igual arroz No 3 Todo mundo vai girar Girar sem parar Eu disse 1 2 1 2 Vai, vai, vai Chala, bala Meu Deus do céu Chala, bala Chala, bala Chala, bala Ô prasão Chala, bala Waters Chala Chala, bala Chala, bala Eu 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 sou sopeiro, eu sou sopeiro, eu sou sopeiro, eu quero os índios, eu quero muito mais!